Salve família, iniciando o vídeo aqui, o Zão e o Mano Vanderson Morri Não entendi, não, ela tá quebrada, ela não tá abaixando nem levantando não, não entendi Ah, sim senhor, sim senhor, trabalho do senhor tá certo Ó rapaziada, é isso que eu falo, o cara, colocar no elevador e digitar 6, porque ele não quer descer, vai tirar o pedido Deixa eu ver É, isso aí ó, agora vamos Aí, era isso que eu queria mostrar pra vocês rapaziada O cara não quer descer pra não ter contato E pede, pra colocar o bagulho no chão, entendeu Põe, ai, põe 17 pra mim, 17 casalinha comum, é Ah, deixa eu virar o guido ao contrário aqui, é melhor né Ah, você é melhor Ai, perder o documento é foda né Não, pode parar com arroz? Pode parar com arroz? Pode parar com arroz? Aqui ó Tem quantos arroz aí? Tem quantos arroz aí? Tem quantos arroz aí? Tem quantos arroz aí? Tem 17 arroz aí? É Tá caralho aí Tá caralho aí então, mano Demorou? Valeu, cara Valeu Porra, vai passar, vai passar Valeu, meu irmão Tá louco Tá mal É Que tal Acabou! Quarenta! Não sou mais isso aqui Bora, bora! Tem nem um sorvete pra nós pegar É... Que porra! Nossa! Maneiro! Deu tempo ainda, né? Não deu tempo, é isso mesmo, com Deus! Eita porra! Eita porra! Você não viu nada! Eita porra! Oh, mamãe! Hã? Hã? Se quiser contratar ele, ó Robô de LED pra casamento, festa Esse telefone aqui, tá? Beleza? Valeu! Mano, um salve, Bobi! Ih, diz que me acha original Bate, pode ir? Obrigado, meu! Segundo... F leve... Té prejuízo! Té prejuízo... Um... Té... Té... Téma... Té... 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 Caralho, velho, olha o bagulho O bagulho fechou tudo aqui, tio Leva a mal escovagem porque ainda não sei um pra me peitar É que tu me chamou de tudo Ei, amiga Vou fechar sua porta, tá aberta aqui, tá? Que legal Meu brother, seu piloto tá bem baixo, irmão Tá baixo, irmão Mua Mua Que legal, é nóis, pô É nóis, família Valeu, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Salve, salve rapaziada Pra você que é motovlog, quer aparecer aqui no canal Envia seu link lá no Instagram É apaixonado por motores oficial Vou deixar o link aqui na descrição Envia lá, dizendo o minuto que acontece Fechada, susto ou enquadro Valeu rapaziada, tamo junto Salve Se Для неё ir further I said damn, it's gon' be a long night Yeah, let's go I tell shorty drop it for a real one Go ahead and pop it, let me feel some Do it for the boy with a bag now Moviet star money making nobody act out I don't lie to these women If I want them then I tell them Don't get fly for these women E aí